E aí, pessoal! Beleza? Bem-vindos ao canal Trocando Ideias da Biologia. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência como voluntário no Zoológico de São Paulo. Mas antes, eu quero fazer duas recomendações do canal Maravilhas do Planeta Azul, do biólogo e cinegrafista de vida selvagem Fabrício Queiroga, e também do canal Fala Bicho, Fala Planta, do biólogo Henrique Abraão Charles. São dois excelentes profissionais que produzem conteúdo de ciências biológicas de uma forma muito interessante, com imagens de alta definição. Eu estou deixando aqui na descrição o link para vocês acessarem o canal deles. Beleza? No último dia 16 de março de 2018, o Zoológico de São Paulo completou 60 anos de existência e de conservação da fauna silvestre. O Zoológico de São Paulo é considerado o maior da América Latina, com um plantel de 3.200 animais em uma área de 824.529 km² de mata atlântica. O período de voluntariado que eu fiz foi de março de 2011 a abril de 2015, ou seja, foram 4 anos. Funcionava da seguinte forma, eu trabalhava na semana, à noite eu estudava na faculdade e aos sábados eu participava desse programa de voluntariado do Zoológico de São Paulo. Eu ficava ali especificamente no setor de aves. E eu ajudava o pessoal nas mais diversas e variadas rotinas ali do setor. Ou seja, eu ajudava o pessoal na preparação e distribuição da alimentação para as aves do setor. Eu também ajudava na limpeza, fazia a limpeza dos recintos, caixas, utensílios. Ajudava também no manejo das aves, todas as rotinas possíveis ali do setor. Teve um período muito interessante, muito legal, que foi a gente, eu juntamente com os biólogos que estavam no zoo, eu ajudei o pessoal a preparar o recinto para receber o flamingos, aquela espécie, o flamingo chileno. Eles estavam chegando de Bauru, mas antes de chegarem até o zoo, precisava ser preparado todo o recinto para receber esses animais. E eu ajudei tantos biólogos ali, os jardineiros a preparar o terreno, a preparar todo o espaço para receber essas aves, desde colocar terra adubada, que usou, produz terra adubada. Eu também ajudei ali a colocar grama, então é muito gratificante isso. E também acompanhava o pessoal no condicionamento da coruja orelhuda, conhecida também cientificamente como asioclamator. que o pessoal usa na visita noturna do zoológico de São Paulo, que aliás, eu, juntamente com a minha família, nós participamos. É um excelente passeio, vale a pena conferir também, visita noturna do zoológico de São Paulo, que daí você consegue ver os animais que têm hábitos noturnos em atividade. E o treinamento que eles faziam com a coruja orelhuda era aquele, que nem da falcoaria, voo de luva a luva. Ou seja, eles condicionavam essa coruja orelhuda, a Hera, na época era a Hera, se chamava Hera, a coruja. E eu acompanhei algumas vezes o pessoal fazendo o condicionamento dela. Toda sexta-feira à noite eles fazem a apresentação desse voo de falcoaria da coruja. E eu acompanhei também o desenvolvimento de algumas espécies que nasceram no zoo de São Paulo, como o gavião de penacho, uns quatro nascimentos eu acompanhei o desenvolvimento e ajudei nos cuidados com essas aves. o gavião de penacho, conhecido cientificamente como espisaetos ornatos. Eu também acompanhei alguns cisnes de pescoço preto, o grô coroado cinza, que é uma ave africana. que eu não conhecia, a maioria dessas aves eu só conhecia através dos livros e de documentários que passam na TV. E fazendo o programa de voluntariado, participando desse programa de voluntariado, eu tive o privilégio e o prazer de estar em contato com essas aves. Ver elas bem de perto, aprender muito com elas. Obrigado. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê o seu like, deixe comentários, compartilhem com os amigos. Obrigado por assistir. Até a próxima ideia. Valeu!